Então, meninas, bom dia. O devocional de hoje, eu estou lendo aqui em Esté, capítulo 8, que é o livro de Marduk e o da Rainha Esté, né? E é uma história muito bonita, que tinha uma pessoa que tramava contra Esté e o povo dela, e o Senhor reverteu a situação, e essa pessoa que queria o mal para Marduk e o que era tio de Esté e Esté, ela acabou atraindo para ela todo o mal que ela queria para as pessoas. Então, a palavra de hoje é essa, não importa o que as pessoas te desejam de mal, não te preocupa que o Senhor vai lutar por você, e tudo que desejarem para você, volta para aquela pessoa, entendeu? O Senhor luta por você, o Senhor responde por você, não adianta você ficar nervosa, se desesperar, não se preocupa, Deus toma conta de tudo e resolve tudo para você. Bom dia, vamos de vídeo? Então, meninas, bom dia. Já fiz meu lerê todo, serviço da casa. Claro que não dá para a gente filmar tudo, gente, porque é muito cansativo. Ah, esqueci. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando agora ao meu canal, Ivani Rodrigues. Eu tenho outro canal, Morena e Seus Filhotes, quem não me conhece, vai um pouquinho lá que vai me conhecer. Então, gente, já lavei os pratinhos aqui, agora eu vou cuidar no almoço, casa ali arrumadinha, começou as aulas, graças a Deus, quarto aqui arrumadinho. Gente, não vejo a hora do resto da minha casa estar pronto, mas a gente é assim mesmo, né? Tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho e um dia a gente chega lá. Se você também está assim como eu, com obras para fazer, com arrumação de casa, gente, não desanima. Não desanima que você consegue, tá? Muito obrigada a vocês. Me segue aí no Instagram novo, também tem um Instagram novo. Tem aqui abaixo no box de informação, gente. Vai lá. Não deixa de me seguir. Eu tenho que fazer uma limpezinha na geladeira. Olha, final de mês, a geladeira como está um vazio, capaz de me engolir. Tenho que fazer uma limpezinha na geladeira, porque antes de fazer as compras, eu gosto de limpar para quando as compras chegarem, já está tudo organizado. Não sei se vai dar para eu filmar, gente, mas se não der, vocês já sabem que eu limpei, tá? E aí E aí Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on Don't wanna waste what's left And on and on and on We'll go On and on and on We'll go Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the running on will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go And on and on we'll go Tchau, tchau 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 Então meninas, essas compras aqui não é as compras do mês É a compra de reposição Que como eu já falei em outros vídeos Acho que vocês já estão cansadas de escutar A minha família é grande Nós somos 5 pessoas E eu faço compra mensal Então o mês passado Eu fiz compra de fardo, de arroz De feijão, de açúcar Então essas coisas eu não precisei Comprar esse mês porque ainda tem Só as coisas que ficou faltando Que eu resolvi Comprar agora esse mês Então eu comprei Trigo Dona Maria Estava R$ 13,50 Pacote de biscoito Futurinhos De morango Estava R$ 8,50 Essa bolacha Nutri R$ 2,00 Mortadela Que Kaique gosta muito Delis Ela estava a R$ 11,53 Pão de forma R$ 2,00 Esse da Nune aqui Cacho já derrubou Estourou A R$ 5,00 A bandejinha Dos incríveis Da Itambé Desse daqui de saquinho Boa Vida R$ 2,00 Estava em promoção Essa maonese Que eu também nunca usei Vou experimentar Estava R$ 4,00 Esse daqui É um tipo requeijão Tá Ele é 1,5 kg Estava a R$ 7,50 Café Fazenda R$ 3,50 Queijo Esse queijinho aqui É natural da vaca Ai Jesus R$ 1,75 Eu lembrei do Danone Do outro mês Eu nem sabia Que ela vinha da vaca Comprei esse Macarrão parafuso Só pra cumprimentar Porque ainda tem Do outro fardo Do macarrão fino Então esse aqui Estava a R$ 2,50 E o De sêmula A R$ 3,00 Flocão nordestino R$ 1,00 Comprei 10 pacotes Desse leite aqui CCGL A R$ 3,50 Porque a gente já usou Outra vez E eu gostei muito Ele é muito bom Gente Não sei se é Onde vocês moram Tem dele Mas eu gostei Esse sopão aqui Que eu também gosto Não todo dia Mas vezes ou outro Uma vez na vida perdida Eu gosto de fazer um sopão Comprei um de galinha Outro de legumes E estava a R$ 3,00 O sal Estava a R$ 0,75 Comprei Eu passei 3 meses Sem usar Esses temperinhos Mas eu resolvi fazer Umas receitinhas Aqui esse mês Aí eu resolvi comprar Estava R$ 2,80 Aí eu comprei De 3 Esse é o que tem 30% menos sódio A gente sabe que é mentira Mas fazer o que? Comprei só 2 feijão Só 2 quilos de açúcar Porque ainda tinha Do mês passado Comprei esse achocolatado Maratá Porque o Kaique gosta muito Então é 1 quilo Gente Por R$ 8,00 Por R$ 8,00 Camponesa R$ 2,00 Creme de leite E o Marajoara Estava R$ 3,00 Tá? Essa linguiça aqui De pernil Quem pegou Foi o Zé Eu não lembro O preço Eu disse que um pacote Foi de 10 Outro foi de 13 Então é uma dessas duas aqui Eu acho que essa aqui Essa lá Foi 10 Essa lá foi 10 E essa daqui De pernil Foi 13 Eu Tem coisas que eu não lembro Do preço E tem coisas que Tá na nota E a nota ficou no carro E meu cunhado Saiu com o carro Tinha esse paliteiro aqui Gente Com R$ 1,00 E já vem com paliteiro Muito bonitinho E eu sou muito apestalhada Pra comprar essas coisas Aí fui e comprei Um pacote de suco frisco Que o Kaique também gosta R$ 8,00 Molho Tradicional Quero Estava R$ 1,05 Gente Aí eu fui Comprei logo 4 Porque eu sou 10 Óleo também Ainda tinha Ainda tinha duas garrafinhas Ali no armário Mesmo assim Eu comprei Mais 3 Porque tava em R$ 3,00 E aqui Ele é R$ 3,50 E tava R$ 3,00 Peito de frango A R$ 6,00 Então valeu a pena Nós compramos 2 E compramos também Dessa salsichinha aqui Pra fazer hot dog 2 kg Estava R$ 14,00 Do Eto Tava R$ 1,30 Se eu não me engano Foi R$ 1,30 Que tute de fiambre que eu usei Eu gosto Ele pegou lá Colocou no carrinho R$ 5,00 Não deu R$ 5,00 não R$ 4,00 é alguma coisa Que eu não me lembro Tem esse biscoito aqui Maragogi Maragogi Pra quem não conhece É uma praia aqui do Nordeste É um lugar E é muito gostosinho Gente É uma mistura de doce Com salgado E é muito bom É o Zé Quando viu Pegou logo Acho que tava R$ 2,50 Esses biscoitinhos Goofies Tava R$ 1,00 Aí eu comprei 3 E acho que é só Né De material de limpeza Não precisa comprar muito Compre absorvente Fralda pra casa Papel higiênico Pouquíssimas coisas Porque ainda tem coisas ali na dispensa Ah Tem a margarina Que o mês passado Estava R$ 14,00 Esse mês já aumentou Foi pra R$ 16,00 E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo O total Gente Toda vez eu esqueço de dizer Aqui o total Deu R$ 328,00 Tá Muito obrigado Dá um like aí pra ajudar